Olá, sou Ricardo Castro, especialista de investimento da Rico, e vim falar hoje um pouco sobre o nosso cenário econômico no Brasil e o investimento que temos com a oportunidade para esse próximo mês de junho. Vamos lá? No mês de maio, fechamos com um dos nossos principais indicadores de mercado no campo positivo. Como você deve ter notado, a nossa Bolsa fechou com uma alta de aproximadamente 0,40% no mês. O que surpreendeu o mercado, porque depois de 10 anos, onde nós tivemos um mês de maio negativo, este foi o primeiro que ele fechou no mês positivo. Na primeira metade do mês de maio, vimos a Bolsa ter uma forte queda, muito em consequência da piora que nós tivemos no cenário internacional, com uma retomada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Trump anunciou num domingo em seu Twitter que a China não estava cumprindo certos acordos na negociação e que iria subir tarifas de novo sobre 200 bilhões em exportações da China. Isso fez com que os investidores internacionais voltassem a ter um pouco mais de insegurança, não optando por ativos de risco. Neste caso, os países emergentes, como o Brasil, acabam sendo prejudicados. No entanto, na segunda metade do mês de maio, vimos a uma melhora no ambiente local, que fez com que a gente recuperasse as perdas vistas na primeira metade do mês e ainda conseguisse fechar com o indicador de Bolsa no campo positivo. Isso se deu devido a uma melhora na articulação entre o governo e o legislativo, com a aprovação de pautas que eram de grande importância para o governo. Uma delas, a reestruturação nos ministérios, onde o governo Bolsonaro poderia continuar com os 22 ministérios que já existem atualmente e não precisaria voltar aos 29, como era no governo Temer. A outra pauta é a de fraudes no INSS, que vai trazer uma economia de 10 bilhões de reais para o fiscal brasileiro ao longo dos próximos anos. Além dessa, tivemos outras pautas que foram vistas como muito positivas quando aprovadas pelo legislativo em favor do governo. Isso fez com que o mercado financeiro retomasse a credibilidade e aumentasse a confiança frente a uma tramitação da reforma da Previdência, que a gente já vem falando aqui há um bom tempo. A reforma da Previdência é o principal projeto do governo Bolsonaro e tem como objetivo ajustar o fiscal brasileiro, voltando a destravar investimentos para que o Brasil volte a crescer e comece a gerar empregos novamente. Frente a esse cenário, como esse projeto acabou se prolongando um pouco ao longo de 2019, e continuamos com uma expectativa de aprovação entre agosto e setembro, nós postergamos um pouco o nosso cenário de Bolsa para esse ano. Uma expectativa do índice Bovespa fechar em 115 mil pontos no final de 2019 e podendo chegar a 125 mil pontos no meio de 2020. Frente a isso, ainda vemos como grande oportunidade fundos de ações. Os fundos de ações têm a capacidade de conseguir ter uma gestão ativa, ou seja, conseguir escolher, dentre as empresas que têm capital aberto no mercado brasileiro, quais são aquelas que têm o maior potencial de ganho, que estão melhores estruturadas, e que, ao longo do período, vão te trazer o melhor retorno. Um dos fundos que a gente gosta muito é o fundo Constellation. Você vai encontrar ele na nossa plataforma. Este é um fundo que investe diretamente em ações. Então, quanto mais otimista que ele estiver com o cenário brasileiro, mais ele pode comprar do patrimônio dele em ações que estão listadas em Bolsas, e, caso ele não esteja tão confiante, ele pode aumentar a sua proporção em caixa, sempre mantendo ao mínimo de 67,5% investido no mercado de Bolsa. A gente continua ainda muito confiante com o cenário de renda variável brasileiro para os próximos anos. E para os clientes que têm um pouco mais de apetite a risco, ou seja, que gostam um pouco mais daquela pimentinha na sua carteira, continua sendo uma das nossas principais recomendações, que, num cenário de juros baixo, vai conseguir te entregar aquele melhor retorno. Pessoal, ficou alguma dúvida? Gostou do vídeo? Comente aqui sobre algum investimento que você tenha dúvida para que a gente possa abordar no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!